Oi Seiiti Arapa. Existem sete hábitos que você pode adotar, são simples e ajudará a reduzir o seu estresse. Diminuir o tempo que você passa na frente das telas. Priorizar o sono, cuidar de você mesmo, fazer exercício regularmente, escrever um diário, socializar com pessoas que você ama e aprender a dizer não de forma assertiva quando for necessário. Uau! Mas por que isso é importante? É bem óbvio, não é? Todo mundo fica estressado de vez em quando, e as coisas que nos estressam podem vir de diferentes áreas da vida, pode ser o trabalho, pode ser uma preocupação familiar, uma preocupação com a saúde, algum problema financeiro, e aí quando você consegue controlar os níveis de estresse, isso te permite ter uma vida mais saudável, mais feliz. E isso é possível fazendo sete mudanças, mas são mudanças simples no seu estilo de vida. E elas são mudanças respaldadas pela neurociência, pela psicologia comportamental, e como sempre eu vou compartilhar aqui os links dos artigos de pesquisa originais, caso você tenha interesse. E isso é possível. São práticas simples, porém são eficazes. Você pode controlar o seu estresse, melhorar o seu bem-estar geral, é muito simples. A gente vai começar com um hábito que é o mais complicado porque você não vai ficar muito feliz. Basicamente, é muito importante, você tem que reduzir o uso incorreto de dispositivos eletrônicos. Anote aí o hábito número 1, reduza o uso incorreto do seu celular, do seu computador. Claro, os telefones, computadores e tablets são úteis, sim. Mas usar demais pode deixar a gente estressado. Tem estudos de 2021 que mostraram que usar demais o smartphone pode levar a mais estresse e até problemas de saúde mental. Agora, basicamente, o que a gente quer dizer com essa palavrinha do uso incorreto? O que a gente quer dizer com isso, reduzir o uso exagerado, incorreto? É você que vai me dizer. Veja como você se sente depois que você fica navegando muito tempo naquela rede social. Perceba como as pessoas estão polarizadas. Você fica irritado com comentários de pessoas que têm uma perspectiva diferente? Você costuma ficar toda hora olhando notícias relacionadas a crime, violência, crise econômica, todos os assuntos que deixam cada vez mais estressados? Talvez você seja a pessoa que está lá alimentando o seu próprio cérebro com um conteúdo que apenas aumenta o seu estresse. Além de você ser seletivo com o tipo de conteúdo, você também tem que ter em mente a forma como você utiliza a tela. Se a tela está muito brilhante de noite, isso vai atrapalhar e prejudicar a qualidade do seu sono. Então, sempre que possível, reduza o brilho. Use óculos que tem uma lente alaranjada, amarela, isso tudo vai ajudar a bloquear a luz azulada do seu celular, aquela luz branca forte, isso te ajuda a dormir melhor. Basicamente, muito tempo na frente da tela vai ficar estressado tanto com o conteúdo, mas também com o brilho. Isso atrapalha você para dormir bem e, não dormindo bem, vai ficar ainda mais estressado. Esse aqui é o nosso hábito número 2. Durma bem para você se sentir melhor. Olha, o sono é importante para os nossos sentimentos, ele influencia como é que a gente até interage, como é que a gente lida com os outros. Quando a gente não dorme o suficiente, é mais difícil controlar os nossos sentimentos e ter um bom comportamento, como a gente gostaria, com outras pessoas. Se a gente está sempre cansado, a gente tem a tendência de evitar encontrar outras pessoas e a gente acaba ficando mais solitário. Então, para a gente se sentir melhor, nós temos que garantir que nós estamos dormindo a quantidade suficiente, a qualidade suficiente, isso vai ajudar a nossa saúde, vai ajudar a gente até nas relações interpessoais, a gente conseguir ter um bom relacionamento com os outros. Você provavelmente já percebeu que você fica mais agressivo, você fica de mau humor quando você não dorme bem, não é? Então, o sono de baixa qualidade também transforma em relacionamentos de baixa qualidade com outras pessoas. Tá bom. Como é que você vai dormir? É simples. Vamos dar uma regra geral. Entre 7 a 9 horas de bom sono, sono de qualidade. Aqui no nosso canal Arata Academy, a gente tem outros vídeos que estão mais aprofundados relacionados à qualidade do sono, caso você queira se aprofundar. Vamos agora para o hábito número 3. Cuide de você mesmo. Por quê? Porque você é importante. Cuidar de nós mesmos é algo que também ajuda a reduzir essa sensação de estresse. As pessoas que fazem coisas boas para elas mesmas são pessoas que costumam se sentir menos mais estressadas, mais felizes. Então, por favor, cuidado com uma coisinha que a gente chama de síndrome do super-herói. Isso é uma coisa que realmente causa estresse em muita gente, principalmente se na sua família tem alguém que você tem que ficar constantemente dando algum cuidado, se você sente o peso de ter que pagar as contas da casa, trazer dinheiro pra casa. Você pode aprender mais a respeito disso, da síndrome do super-herói, visitando o link arata.se barra como dizer não. Claro, é importante a gente cuidar de todos os tipos de responsabilidades, sim. Por outro lado, se nós não cuidamos de nós mesmos, vamos ficar cada vez mais estressados, mais esgotados. Então, lembre-se de fazer coisas boas para você mesmo. Pode ser algo simples, tomar um banho mais longo, ou leia um livro que você goste. Alguma coisa que te traz uma alegria. Hábito número 4. Mexa o seu corpo para você se sentir melhor. Veja, quando você está se sentindo estressado, apenas o hábito de você mexer o corpo, de fazer um movimento, fazer uma caminhada, é isso, um exercício, e isso vai te ajudar e vai ajudar muito. É bem simples. Prática regular de exercícios ajuda você a ficar menos ansioso, menos deprimido. Então, basicamente, tente apenas se movimentar mais. Quando eu digo movimentar, você não precisa se matricular num curso de squash em inglês, uma coisa complicada. Não. Você não precisa de atividade chique, cara, alguma coisa que te consome muito tempo para você ir até o outro lado da cidade. Não. Você pode, por exemplo, em vez de você dirigir o carro para fazer compra, vá a pé. Isso também funciona, é uma coisa mais fácil para você integrar na sua rotina diária. Hábito número 5, anote os seus pensamentos. Faça um diário. No episódio anterior da nossa série Oi Seiiti Arata, nós falamos sobre o que? No Diário de Emoções. Muito bom. O que é isso? É anotar nossos pensamentos, anotar nossos sentimentos. Isso é muito bom. Isso faz com que a gente fique menos estressado, menos ansioso. Tem um estudo de 2018 que mostrou que escrever apenas esse hábito ajuda as pessoas a se sentirem melhor, principalmente pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade, algum problema de saúde. Então é muito simples. O que você vai fazer? Pegue uma caneta, um caderno e comece basicamente a anotar as ideias, as emoções que estão na sua cabeça. Vamos agora para o hábito número 6, você vai passar mais tempo com pessoas que você gosta. Essa é uma ideia simples, mas é um pouco complicada. Como é que é? Presta atenção. Vamos lá para a parte básica. A ideia principal é que estar junto com nossos amigos, com familiares, é algo que ajuda a gente a ficar menos estressado. Por quê? É um pouco óbvio. Pessoas que têm apoio de familiares, de amigos, são pessoas que vão ficar menos estressadas, menos deprimidas. Então basicamente tente passar mais tempo com pessoas que te fazem bem, pessoas que você gosta. Não precisa nem de link de pesquisa científica para isso. Isso é bom senso. E se você está rodeado de pessoas que estão lá compartilhando pensamentos, emoções, positivas, se você gosta de estar com aquelas pessoas, é óbvio que você vai ter menos estresse. Você vai falar, poxa, mas eu não sei para onde eu vou e tal, tá se sentindo sozinho? Você pode participar de um clube, de algum grupo, você pode fazer, por exemplo, um trabalho voluntário. Esse sentimento de você ser útil para os outros, isso é muito positivo, você até pode conhecer pessoas novas, pessoas bacanas, enquanto faz o seu voluntariado. Muito bom, então essa foi a parte simples. A parte um pouco mais complicada é a seguinte. As mesmas pessoas que às vezes ajudam a você se sentir bem e reduzir o seu estresse também são as mesmas pessoas que em algum momento vão dar uma treta, vão aumentar o seu estresse quando você tem conflito com elas. Então aqui finalmente vem o hábito número 7, você tem que desenvolver a sua assertividade. Anote aí o hábito número 7, aprenda a dizer não. Eu sei que você tem aí algumas preocupações de ter um pezinho atrás, de passar mais tempo com outras pessoas, porque talvez os outros, o inferno são os outros, talvez elas sejam a razão pela qual você está se sentindo estressado. Nesse caso, você definitivamente tem que aprender a estabelecer limites. Veja a aula especial que a gente tem do treinamento Como Dizer Não, visite arata.se barra como dizer não para você aprender a isso, estabelecer limites saudáveis. Olha, a gente não consegue controlar tudo no planeta, tudo aquilo que nos estressa, mas a gente tem a capacidade de influenciar, de controlar algumas coisas. Se a gente tentar fazer muita coisa demais daquilo que é da nossa capacidade, a gente vai ficar estressado. Então pergunte para você mesmo, o que está te deixando sobrecarregado? Essa sensação de você ser incapaz de fazer tudo aquilo que você gostaria ou deveria estar fazendo? Às vezes dizer não é algo que vai te ajudar a ficar menos estressado. Então não se sinta mal dizendo não para coisas que você sabe que não vão te contribuir em nada, que somente vão te estressar. Além disso, lembre de você colocar limites com pessoas que te estressam. Isso significa até mesmo uma pessoa amiga de você falar, olha, por favor, não venha na minha casa sem me perguntar antes, que bagunça meu dia. Ou diga para um amigo que você precisa de um espaço. Está tudo bem de você cuidar do seu próprio bem-estar. Você acabou de aprender aqui sete dicas simples para ajudar a gerenciar o seu estresse. Cuidando de você mesmo, dormindo bem, passando tempo com pessoas queridas, estabelecendo limites, você vai diminuir os seus níveis de estresse, você vai desfrutar de uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Além disso, nenhuma dessas dicas é algo difícil, é uma coisa que vai te consumir muito tempo. Você pode facilmente colocar tudo isso na sua rotina diária. Lembre-se que a sua saúde é importante, a sua felicidade é importante. Essas dicas simples vão te fazer uma enorme diferença. Para você melhorar o seu bem-estar, para você ter bons relacionamentos, você tem que aprender o quê? Desenvolver limites. Você pode começar agora mesmo visitando o nosso link arata.se barra como dizer não. Tchau. 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 Tchau.